A procura pelas praias da região dos lagos nesta época do ano costuma aumentar, né? O calor, enfim, alta temporada chegando. Com isso surge a preocupação para os locais apropriados para o banho. Isso por conta dos afogamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 1.700 pessoas foram salvas só neste ano em Cabo Frio. Olhos frisados em quem escolhe o mar para se refrescar neste calorão. As praias da região dos lagos foram tomadas por milhares de turistas nos últimos dias devido ao feriado prolongado. Mas nem só de lazer foi a estadia dos visitantes. Durante o último final de semana, 40 pessoas se afogaram nas águas de Cabo Frio. Esta família veio de Belo Horizonte para curtir os dias de folga. O filho pequeno, que adora água de mar, não sai da parte rasa. Os pais reforçam os cuidados. Todo cuidado é pouco, né? Nós tomamos medidas aí bastante rigorosas quanto à segurança do nosso filho. A favor da segurança dele, né? De ficar sempre de olho, sempre estar perto. De colocar uma pulseirinha também no braço dele. E curtir. Frumar alto, né? Porque é perigoso, né? Pais têm que ficar sempre atentos. Os adultos também, né? Se beber, não pode ir para o mar. Durante a gravação, o flagrante de outra realidade nesta época do ano. Esta criança estava perdida dos pais. Após o contato com o bombeiro militar, o menino conseguiu encontrar a família. Quase meia hora depois, como mostram estas imagens. O trabalho de prevenção de afogamentos e resgates em áreas aquáticas é de responsabilidade do corpo de bombeiros. Mas a guarda ambiental e marítima de cada município auxilia os militares. A guarda marítima ambiental tem um efetivo de 25 homens por dia. Dividido do primeiro e segundo distrito. Na praia de Tamoios, na praia do Peró, na bandeira azul e no japonês. Esse efetivo é dividido com a nossa lancha, que faz trabalho junto com a caperina dos portos. E temos quatro viaturas que a gente também dá esse suporte. Onde não tem efetivo, sempre dando um pulo lá para orientar a população, os turistas. Ver o que está tudo certo dentro daquilo que não pode ter os crimes ambientais, enfim. A alta temporada deste ano ainda nem começou, mas os números de afogamentos já preocupam as autoridades da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a outubro deste ano, foram mais de 2.400 ocorrências. Também segundo a corporação, somente aqui na cidade de Cabo Frio, foram mais de 1.700 casos. As pessoas que vêm para Cabo Frio, às vezes, não conhecem a nossa geografia. E aí adentra dentro da água, aí pega uma corrente de maré, leva, enfim. Essa é a problemática dessas épocas, né? Porque o morador mesmo, se não dá essa alteração. Só os turistas mesmo, que estão bem desavisados com relação à nossa geografia aqui local. Evita facilitar muito, né? Ir mais para longe do mar, né? Ainda mais que com a pequenininha tem que ficar na cola dela o tempo inteiro. Então, é só no rasinho mesmo por causa dela. Para evitar mais casos de afogamentos, autoridades marítimas reforçam os cuidados na hora de entrar na água. Caso você presencie um afogamento, jamais tente salvar a vítima se não for habilitado para a ação. Acione o guarda-vidas mais próximo ou ligue para o Corpo de Bombeiros através do número 193. Pais e responsáveis devem dedicar a atenção exclusiva para as crianças. E, principalmente, não faça uso de bebida alcoólica antes ou durante a permanência na água. Se eu posso dar uma sugestão a todos os turistas, né? Procurar o Corpo de Bombeiros, o posto dele na praia, né? É o melhor local para ficar próximo, porque ele vai estar 100% vigiado, monitorado, né? E, na dúvida, é perguntar um local, perguntar o guarda mesmo, quais são as dificuldades daquela área, né? Para que não tenha algum sinistro, alguma coisa nesse sentido.